E mais uma vez uma motocicleta que foi envolvida em um acidente foi retirada do local e escondida em algum lugar antes da chegada da polícia de trânsito. Tudo aconteceu em um cruzamento da Zona Leste. O acidente aconteceu aqui no cruzamento da Rua dos Marmelos com Ernesta Galvano dos Santos no Jardim Marabá. A vítima foi Wesley Alexandre da Silva Ferreira, de 18 anos de idade. Olha os ferimentos graves do rapaz ou não? Não, o Wesley tem ferimentos leves, tem um ferimento cortocontuso na região do queixo, uma contusão com escoriação no joelho esquerdo e um pouquinho de dor na altura do maxilar ali. Está consciente, orientado? Está consciente, está orientado, vai ser encaminhada a unidade de pronto atendimento para avaliação radiológica ali do joelho que incomoda bastante. Batida forte foi né Maurício? Bateu bastante forte ali, danificou bastante a lateral do gol. Ele que trafegava pela Ernesta Galvão, morador do bairro e acabou esquecendo aqui que tinha que parar no cruzamento da Marmelos. Agora está bem sinalizado aqui, faltou atenção mesmo né? Faltou atenção do condutor da motocicleta e sofreu ferimentos leves daí e vai ser encaminhada a unidade de pronto atendimento. É, ainda bem né, certamente estava em velocidade baixa, porque se estivesse correndo né, seria evidentemente muito pior. Mas o preferencial foi feito para a gente parar, às vezes o cara marca bobeira e passa direto e acontece desse jeito.